Minha, vai ser minha, desde a hora que nasceste. Minha, não te encontrei, só sei que estás perto e tão longe. Minha, não te encontrei, só sei que estás perto e tão longe. Minha, não te encontrei, só sei que estás perto e tão longe. Minha, não te encontrei, só sei que estás perto e tão longe. por suas rodas de samba, mesas de sinuca e noitadas de gafieira. É lá que Dora forma a par com Alex, tornando-se a sensação das pistas de danças cariocas. Ela é uma moça fina cuja família quatracentona paulista perdeu tudo com a quebra da bolsa de Nova York em 1929. Filha de um fazendeiro de café que se suicidou ao descobrir que faliu, Dora assume as rédeas da família e muda-se para o Rio de Janeiro com a mãe e as duas irmãs. Elas vão morar na Pensão Maravilha, na Praça 11, de propriedade de Epílogo, seu tio farmacêutico, uma pessoa mais interesseira do que realmente amiga. Ao trabalhar na chapelaria da Cananga do Japão, Dora entra em contato com o universo de moêmios e dançarinos e se envolve com o malandro Alex, um cafetão, figura conhecida de todos e amados pelas mulheres. Apaixonado, Alex chega a pedi-la em casamento, mas a jovem quer mais da vida. Chegou ao Rio determinada a recuperar o prestígio e a fortuna que desfrutava em São Paulo. Assim, quando surge a chance, o milionário piloto de automóveis Danilo Viana, Dora, não a deixa escapar. Porém, o que quase todos lhe conhecem é que o pai de Danilo, o industrial Chico Viana, é também o verdadeiro pai de Alex, que matará sua mãe no passado. Inconformado com a decisão da amada, Alex casa-se com a dançarina Lizette, que sempre fora apaixonada por ele, e todos são infelizes. As coisas se complicam quando a mãe de Danilo, a elegante Letícia, se apaixona por Alex, e este vale-se desta paixão para dar um golpe do baú na refina. Dora, por sua vez, descoberta pelo jornalista maldoso Noronha, em seus encontros extra-conjugais com Alex, sofre uma retaliação pessoal. Ela se vinga matando Noronha a tiros. Dora é absolvida deste crime, mas condenada mais tarde por outro que não cometeu por ser comunista. Ao final, Dora e Alex ficam juntos e felizes, enquanto estoura a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a data marca a demolição da Cananga do Japão, determinada pela necessidade de alargamento da Avenida Rio Branco. Baseada em uma ideia de Adolfo Bloch e Carlos Heitor Comi, este era, antigo sonho do dono da manchete de recriar a famosa Casa de Cafieira Cananga do Japão, frequentado na década de 1930 por jornalista. Jornalistas intelectuais, prostitutas ao meio do povo e artistas como Carmem Miranda, Noel Rosa, Peixinguinha, Senhor e Ari Barroso. A Sociedade de um Santo Familiar e Reixo Cannavalesco, Cananga do Japão, o nome também de uma orquídea e de um perfume usado pelas prostitutas na época. Foi criada em 1914 e funcionou até 1929. Esta novela foi um grande sucesso de público e crítica e abriu o caminho para sua sucessora Pantanal, que foi um verdadeiro sucesso e fechou na marca de 40 pontos no Ibope. Fatos importantes da história do Brasil, como a Revolução de 30, o Movimento Integralista de 1937, a Segunda Guerra Mundial e a Intentona Comunista de 1935, foram retratados na trama. Cananga do Japão foi um grande sucesso de 1989, ao lado de que rei soeu de Cassiano Gabus Mendes da Rede Globo e das novelas O Salvador da Pátria e Tieta. A escalação de elenco foi um tanto quanto curiosa. E a novela quase foi produzida em 87. Mas a estreia só ocorreu em 89, depois de vários adiamentos. Vera Gimenez, Jorge Agumide, Bia Saidel e Rodrigo Santiago foram substituídos, respectivamente, por Tamara Taskeman, Yara Lins, Cristiano Oliveira e Rui Rezende. Todos saíram por desavenças com a diretora Tizuka Yamazaki. Quando a direção, quanto ao papel de Dora, a protagonista vivida por Cristiane Torlone, as atrizes Bruna Lombardi e Vera Fischer foram cogitadas, mas não mais recusaram. A mesma coisa ocorreu com Cláudia Raia Glória Pires e a atriz Elisabeth Savala. Coube a atriz Cristiane Torlone interpretar Dora, que havia sido recusada também por Cristiane Oliveira, que participou da trama fazendo outro papel. Outras escalações que não se concretizaram. Letícia Viana, que ficou com Tônia Carreiro, Luma de Oliveira como Silvia, Júlia Lemertes e Beatriz Cigal como Josefine, que ficou com Rosa Maria Murtinho. O personagem Alex, vivido por Raul Gazola, foi pensado inicialmente para Nuno Léo Maia, Mário Gomes e José de Abreu. O ator Alexandre Frota chegou a ser cogitado para viver Alex, mas acabou ficando mesmo na Rede Globo, onde atuou no mesmo ano na novela Top Model. Raul Gazola levou o papel. Dois meses após seu termino, a novela começou a ser reapresentada. Foi exibida na íntegra de 21 de maio de 1990, a 18 de janeiro de 1991, de segunda a sábado, às sete e meia da noite. Teve uma segunda reprise, entre 18 de março e 10 de outubro de 1997, em 149 capítulos, segunda a sexta, às oito e mais tarde, às sete horas da noite. Comente, curte, ative o sininho das notificações, participe do grupo Márcio TV Novelas, aqui no YouTube.